Muito boa noite pessoal, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, meu nome é Rodrigo Coimbra, sou diretor do portal Projetos ETI. Estamos realizando essa transmissão dos nossos webinars com o Hangout do Google Plus e estamos ao vivo no nosso canal do YouTube. Qualquer problema que vocês tiverem durante a apresentação, durante essa palestra, ou se quiserem fazer alguma pergunta, o chat aqui no canto direito do vídeo do YouTube está à disposição. Se vocês quiserem, também podem encaminhar o e-mail para contato arroba projetoseti.com.br Para quem é certificado PMP, esse evento vai oferecer um PDU. Aqui embaixo da tela de transmissão a gente deixou um link para fazer o preenchimento no final do evento da nossa pesquisa de satisfação. Esse vai ser o registro válido para a gente poder enviar as instruções para reportar o PDU para o PMI. Esse webinar vai ficar gravado nesse canal e vai ser disponível para todos. Esse é o nosso 16º webinar ao vivo e nosso 13º webinar gravado, organizados pela FIX e pelo portal Projetos ETI. Estamos realizando esse projeto de forma ininterrupta desde que iniciamos em fevereiro de 2014, o que nos enche de orgulho e satisfação, principalmente por todos vocês que nos acompanham em todos eles. Portanto, um enorme especial muito obrigado a todos pelo interesse e participação constante. No final, teremos um tempinho para responder ao vivo algumas perguntas. Para quem desejar, a gente solicita que você escreva aqui no chat do lado as perguntas e nós estamos iniciando com a letra Q, para que a gente possa identificar melhor. Maria Angélica, boa noite. Olá a todos, tudo bem? Como vai? Espero que estejam aí cômodos para escutar mais um webinar organizado pela FIX e o Projetos ETI, que nos acompanha sempre. Sem eles também não conseguiríamos fazer este projeto. Então, eu também tenho que agradecer o esforço de todos eles. E antes de apresentar a Fabiana, a nossa palestrante, eu vou falar que no final deste webinar, nós vamos sortear dois livros. Um livro do professor Alonso Soler, que se chama Rosalina e o Piano, que foi recentemente lançado pela editora Brasport, que também é nossa parceira, e o segundo do professor Paulo May, que se chama PM Mind Map, e que também é da editora Brasport, e que vai ser lançado oficialmente agora dia 29 de maio, desculpa, 28 de maio, e vou comentar no final. E que daqui a pouco já estarão publicados já estarão publicados na biblioteca FIX. E para o sorteio, vamos fazer uma pergunta relacionada com o tema apresentado hoje pela Fabiana. O primeiro a responder vai ganhar o livro. E vamos fazer duas perguntas. Uma para o livro do professor Alonso e outra para o livro do Paulo May. Então, vocês que têm que fazer, como sempre falo no início de cada apresentação, pegar caneta, pegar papel, vai fazendo mapas, mas para acompanhar, isso é uma prática boa, porque na hora da pergunta vocês vão estar mais preparados, tanto para lembrar mais do que a Fana pode ter falado, como também vocês registrar e ter uma ajuda aí no momento da resposta. E pode ser assim determinante. Então, a palestrante de hoje é a Fabiana Bigão Silva. Ela é PMP, vai apresentar o tema gestão da informação e do conhecimento e seus benefícios na gestão de projetos. Ela é sócia proprietária da D&B, consultoria e criadora da Piam Story. Está doutorando em ciência da informação pela UFMG. É bacharel e mestre em ciência da computação também pela UFMG. É certificada como implementadora da metodologia MPS-BR, equivalente ao CMMI. Professora da Fundação Dom Cabral e BEMEC da PUC. Como consultora, atua em empresas no desenvolvimento de processos, de gerenciamento de projetos e portfólios na implantação de piamos, na gestão de requisitos, qualidade e medições. Também como treinamentos preparados especificamente para a Incompany. Então, espero que tenham todos uma boa palestra. Fabiana, boa noite, seja muito bem-vinda. É um prazer que você esteja aqui, que muitos de vocês devem conhecer pelas redes sociais, pelo trabalho que está fazendo. E agora passo a palavra para você. Então, muito obrigada e uma boa palestra para todos. Obrigada, Maria Angélica. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para vocês. Boa noite para todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês, apresentando uma parte do trabalho que eu tenho estudado, que eu tenho realizado nas empresas. E eu vou compartilhar a minha tela aqui agora, justamente para falar sobre o tema que é proposto hoje, que é a gestão da informação e do conhecimento e os benefícios para a gestão de projetos. Na verdade, eu costumo falar um pouco de gestão da informação e do conhecimento, esse tema muito associado à performance de projetos e, consequentemente, à performance organizacional. E aí, quando eu falo de performance, a gente vê que cada pessoa, dependendo da área em que ela está, né, e das coisas que ela trabalha, tem na sua cabeça um conceito diferente do que é performance. Se a gente olha, por exemplo, para a área de vendas, performance para a área de vendas é a quantidade de contratos que foi vendido. Já para um contador, performance tem a ver com a quantidade de dinheiro, gasto no orçamento, do pessoal de recursos humanos, performance tem a ver com a utilização das habilidades máximas dos funcionários. Se eu estou falando do executivo da empresa, certamente ele vai associar performance à questão de ações no mercado da empresa. Ou seja, performance tem diversos significados. E a gente está constantemente falando de performance e quando a gente aplica a gestão da informação e do conhecimento é para, no final das contas, melhorar a performance. Então, aqui, dentro do contexto dessa apresentação, o que eu estou considerando como performance? Performance, uma empresa que tem uma boa performance é aquela empresa que consegue entregar melhor valor, aquela que consegue entregar mais valor, em menos tempo, usando menos recursos, com o mínimo de desperdício possível. Seja valor através de seus processos e seja valor através dos seus projetos. E é claro que aqui a gente está falando tudo dentro do contexto de projetos. Então, uma empresa que entrega, que consegue entregar projeto com performance, ele entrega aquele valor usando menos recursos e menos desperdícios. E aí eu vou falar como que isso está associado à gestão da informação e do conhecimento. Bom, então eu vou falar desse tema e para falar desse tema, eu dividi o tema da gestão da informação e do conhecimento em algumas partes. A primeira parte é por quê? Por que a gestão da informação e do conhecimento nas empresas, né? Qual que é a necessidade, qual que é a justificativa para a gente implantar esse novo olhar, vamos dizer assim, lá nas empresas. Então, a gente começa, para falar do porquê a implantação disso nas empresas, a gente tem que começar falando de como que está o ambiente empresarial. E eu percebi algumas questões, eu falo de ambiente empresarial há muito tempo, quem já foi meu aluno, desde os primórdios, eu dou uma contextualizada antes de entrar falando de gerenciamento de projetos ou de qualquer assunto. Só que, recentemente, eu tive a oportunidade de assistir algumas palestras, entrevistas, ler algumas entrevistas e tive notícias de duas pessoas que eu achei que eles deram uma visão diferente. Eu achei bastante interessante. Uma é a Rita Ganter, que ela é uma das pessoas mais influentes na área de gestão. E a outra pessoa é a Walter Longo, que também é uma pessoa, assim, com bastante referências na área de comunicação. E eu achei interessante que a Rita Ganter, ela fez uma pesquisa em 2009, com mais de 5 mil empresas de capital aberto, com valor maior do que um bilhão. E ela percebeu que dessas empresas, nos últimos dez anos, apenas dez tiveram o crescimento líquido do faturamento delas. E o que ela notou de mais interessante é que essas empresas, elas não fizeram grandes mudanças disruptivas, grandes demissões, nem grandes estruturações. Elas foram mudando constantemente e continuamente. Então, quando eu falo de reconfiguração contínua, isso tem sido uma tendência das empresas. A Toyota já fala muito disso, né? Qualquer livro da Toyota que a gente lê, a gente até, a gente escuta a palavra Kaiser, né? Que eles falam que é inovação contínua em pequenos incrementos. Então, a gente tem percebido isso. Por que que a gente tem percebido isso? Aí vem uma fala do Walter Longo, que ele falou assim, que tem alguns fenômenos acontecendo no mercado atualmente. O primeiro que ele percebe, eu achei muito pertinente, é o fenômeno da efemeridade. Efêmero é aquele que dura pouco. Ele fala assim, tá havendo uma efemeridade dos produtos, das relações, da lealdade. De repente, você vê pop-up stores, ou seja, lojas que abrem e fecham rapidamente, bares itinerantes. Por quê? Então, os produtos, eles já estão sendo construídos, eles já estão sendo desenvolvidos e gerados, já com data pra terminar. Por que que isso tem acontecido? É porque as pessoas, elas querem ter uma liberdade pra escolher e pra mudar a hora que elas quiserem. Então, essa questão de desenvolver rapidamente um produto e fazer certo da primeira vez, isso é crucial. Isso tem tudo a ver com o nosso tema da gestão da informação e do conhecimento. Eu já vou fazer o link com vocês. E uma coisa muito interessante que ele falou, que eu não tinha atinado até eu escutar isso, ele falou que hoje em dia não basta a empresa conhecer quem é o seu cliente, quem é a pessoa. A empresa tem que conhecer como está a pessoa naquele momento. Aí eu vou dar um exemplo pra vocês. Por exemplo, hoje, atualmente, eu sou uma profissional da área de gestão de projetos, eu sou professora, eu presto consultorias, eu sou mãe de família, tenho duas filhas e eu estou, nesse momento, nesse contexto da minha vida, eu estou fazendo um doutorado. Então, vocês não imaginam como que o tempo, pra mim, a disponibilidade do tempo, o tempo é o recurso mais escasso que eu tenho. Eu economizo minhas idas ao banheiro. Ou seja, qualquer empresa que hoje viesse me oferecer um produto ou um serviço pra eu economizar meu tempo, certamente ela vai me ter como cliente. Porque eu estou assim hoje, por causa de um momento histórico. Eu lembrei de uma fala, uma vez, eu não sei se eu vi ou se eu escutei alguma palestra, de empresas de TV a cabo que estavam fazendo parcerias com empresas que vendem fraldas. E quem compra, dentro de casa, uma fralda de um recém-nascido, são pessoas que certamente estão dormindo pouco à noite. E aí, a empresa de TV a cabo, ela fez um marketing bem direcionado pra essa pessoa, da forma como ela está hoje. Ou seja, chegou e falou assim, bom, a gente sabe que você está dormindo pouco às noites, né? Que você está com o neném em casa. Que tal, então, você assistir, nesse período da noite, um programa com maior qualidade? Que tal assinar uma TV a cabo? E, recentemente, um desses canais de TV a cabo, eu vi que eles estavam passando, na madrugada, VTs de jogos de futebol, só que só a imagem era o jogo de futebol. E o som era de músicas de ninar. Ou seja, bem direcionado àquele público que está dessa forma. Então, isso se chama sincronicidade. A sincronicidade, então, tem a ver com você perceber como está seu cliente hoje e você criar um produto rapidamente pra se adequar a isso. E um outro fenômeno também que tem ocorrido muito, né? Que o povo fala que a gente está chovendo no molhado, que é a concorrência. Mas um aspecto me chamou bastante atenção em relação à concorrência. Porque concorrência, claro, é mais velho que andar pra frente. Mas hoje em dia, as empresas estão concorrendo com outras empresas que não oferecem o mesmo produto delas, não estão na mesma área delas. Vou dar um exemplo. O que a Apple é? A Apple é uma empresa de tecnologia. Ela fabrica computadores, ela fabrica telefones celulares. E ela está começando a concorrer com empresas que fabricam relógio. Tá certo? O Google, quando ele foi criado, o grande serviço que o Google presta é um serviço de algoritmo de pesquisa. Só que hoje, o Google está concorrendo com empresas que fabricam mapas impressos, com empresas de GPS. E esse nem é o negócio do Google, vamos dizer assim. E isso tem acontecido constantemente. Empresas de celular concorrendo com empresas que fabricam máquinas fotográficas, por exemplo. Então, o Google tem lá na Califórnia um carro que ele dirige sem ter uma pessoa. Ele dirige sozinho há quatro anos. Eles não tiveram nenhum acidente. Na verdade, eles tiveram um acidente quando houve a intervenção humana. Então, essa questão da concorrência é uma questão relevante porque empresas de negócio totalmente diferentes estão concorrendo entre si. Isso muda a lógica de fazer projetos. E por último, que também parece ser chover no molhado, mas tem um aspecto particular, que é a revolução da informação, que é essa quantidade da informação que está sendo gerada. E não só a questão da quantidade, os meios de disseminação da informação. Hoje não é só voz, não é só vídeo, não é só imagem, não é só texto. É tudo junto. E essas informações se complementam. E a quantidade de informação está fazendo com que o recurso mais escasso nosso seja a atenção. As pessoas, elas não estão conseguindo mais usar o volume de informação para realizar os seus trabalhos e gerar valor. E aí, um outro fenômeno que tem ocorrido, segundo o mesmo Walter Longo, é o fenômeno da... Eu esqueci a palavra que ele usou, mas é mutualidade. Ele usou essa palavra mutualidade, que é a máquina conversando com a máquina, a internet das coisas. Ou seja, tem hoje grandes galpões que as máquinas tomam decisões sozinhas em relação à movimentação de componentes desses galpões. Então, esse conjunto de fenômenos são relevantes quando a gente está falando da gestão da informação e do conhecimento. Por quê? Porque projetos estão surgindo a todo momento, as demandas de projetos, é a todo momento em função da concorrência, em função das novas necessidades cada vez mais frequentes dos consumidores e dessa reconfiguração contínua. Os projetos têm que sair curto e têm que sair certo da primeira vez. Então, essa é uma característica do mercado que eu gostaria de chamar a atenção. Então, quando nós estamos falando de mercado e desse ambiente do mercado, aí a gente vai falar das pessoas. Quem são as pessoas hoje que trabalham no mercado? Essas pessoas hoje são denominadas os produtores intelectuais, são trabalhadores do conhecimento, especialmente aqueles trabalhadores associados à prestação de serviço. Essas pessoas, o tempo inteirinho, elas estão gerando conhecimento. E isso é desafiador, porque conhecimento é algo intangível. E se é intangível, precisa ser registrado. Não pode ficar só na cabeça das pessoas. Se ficar só na cabeça das pessoas, a empresa perde esse ativo no momento em que ela perde a pessoa. Então, a gestão do conhecimento se torna importante por causa da importância que o trabalhador tem hoje. Só para vocês terem uma ideia, se a gente compara o trabalhador atual com o trabalhador lá da época da Revolução Industrial, que ocorreu com o barateamento das máquinas a vapor, o trabalhador valorizado naquela época era que o trabalhador, aquele capaz de gerar produtos em grande escala, né? Gerar produtos em grande escala. Basicamente, esse era o trabalhador valorizado. Hoje, o trabalhador valorizado é aquele que é capaz de atender as necessidades do cliente, com o mínimo de trabalho. Então, essa informação é pertinente e aí a gestão da informação e do conhecimento se torna muito pertinente nesse contexto. Então, quando a gente vai fazer um resumo de tudo que eu falei até agora, o que a gente percebe? A gente percebe uma nova filosofia das empresas. Uma filosofia em que os projetos estão tendo que ter uma entrega cada vez mais rápida. E a gente tem que fazer certo da primeira vez. Os projetos estão com uma iminência constante de mudanças e a alta dependência do conhecimento. Isso não se aplica apenas ao contexto de projetos. O contexto de processos, de rotina da empresa, também está com esse mesmo viés, né? Também está com essas mesmas interferências. E aí, devido a isso, algumas empresas já estão começando a adotar novos modelos de gestão. O primeiro modelo que eu estou apontando aí é o modelo Lean. Esse modelo, ele vem do sistema Toyota de produção. É um sistema que dá um olhar diferente para a concepção, para o desenvolvimento de produtos. Primeiro, tem que especificar o que é valor do cliente. É interessante, né? Porque a gestão da informação e do conhecimento é altamente associada à ideia de geração de valor. Geração de valor e resolver o problema, o que o cliente tem naquele momento, né? Além de estabelecer o que é valor, essa empresa tem que mapear a cadeia de valor, criar um fluxo, tem que eliminar desperdícios e responder a demanda do cliente, sem ficar gerando estoque à toa e fazer o certo na primeira vez. Então, esse conceito Lean é um conceito que está cada vez mais associado ao conceito da gestão da informação e do conhecimento. Porque a gestão da informação e do conhecimento, também um dos benefícios é a redução de desperdício. E desperdício em empresa, ele pode acontecer de diversas maneiras. Mesmo saindo do âmbito de projetos, desperdício, pensa numa grande empresa, né? Que tem a fábrica e tem os seus projetos. Tem a rotina, tem os processos e tem os projetos. Desperdício pode ter a ver com movimentação de materiais, com transporte de materiais, movimentação de pessoas, tempo de espera, com excesso de produção, que gera um estoque desnecessário. E, agora, o maior desperdício hoje, né? Que é visto, é o desperdício causado pelo retrabalho. E esse retrabalho tem se tornado cada vez menos tolerado. Por quê? Justamente por causa dessa rapidez com que os produtos têm que soltar no mercado e da performance, né? Que é fazer com cada vez menos recursos. Toda vez que a gente tem um retrabalho, a gente está gastando um recurso extra para consertar aquilo que não foi feito certo. Por isso que esses conceitos estão todos interligados. Eu comecei a falar de performance, né? De redução de desperdício. E aí a gente está construindo um raciocínio aqui. Tudo isso, só lembrando que eu ainda estou falando da motivação, né? Para a gestão da informação e do conhecimento. Mas vale a pena dar esse cenário que quando eu vier falar sobre o que é, né? Como que a gente faz, quando que a gente faz, a gente tem esse cenário construído, né? Que é o da motivação. Um outro modelo de gestão que começou a ser muito usado por empresas de TI e agora outras empresas têm adotado alguns princípios, é o princípio agile, né? Esse princípio agile, ele se baseia em diversas premissas, mas basicamente o que é importante eu falar dele para o contexto dessa apresentação é justamente em pequenos ciclos, ciclos curtos, de duas a quatro semanas, a equipe está entregando um produto, um incremento do produto, né? Potencialmente pronto, vamos dizer assim. E nesse mesmo ciclo curto, além de entregar um incremento desse produto pronto, a equipe está parando para avaliar o que deu legal, o que não foi legal, o que a gente melhora. Ou seja, durante o percurso da construção do produto, do desenvolvimento do projeto, durante o percurso, as lições aprendidas já estão sendo avaliadas. O conhecimento já está sendo gerado, isso já está sendo registrado e já está sendo usado, justamente para procurar fazer certo o quanto antes. Então, essas são tendências de novos modelos de gestão, mas são tendências. O que, pelo menos, eu tenho percebido e grande parte da literatura tem falado, é que hoje em dia, esse movimento de melhorar a gestão, de melhorar a gestão da informação e do conhecimento, é um movimento incipiente. Normalmente, quando a gente entra nas empresas, o que a gente verifica? É o conhecimento disperso na cabeça das pessoas. Cada pessoa tem um pedacinho apenas do conhecimento, que sozinho, ele não gera tanto significado para a empresa. O conhecimento, muitas vezes, que eu absorvo, é pequeno para gerar algum significado, e eu tenho que juntar com o conhecimento de outras pessoas, para aí sim a gente gerar algo significativo da empresa. Por isso, a necessidade de registrar esse conhecimento. Uma outra coisa que também tem se percebido, é que as pessoas, mesmo depois que elas têm as suas experiências, e adquirem conhecimento a respeito das experiências, nem sempre elas aprendem com essas experiências. E eu tenho observado muito isso, até nos nossos exemplos do dia a dia. Eu costumo contar uma história, né, bem assim, não voltada ao mercado de gestão, ao mercado de trabalho, até uma história pessoal, que eu sou mãe de família, né, comecei aí muito em festa infantil, e nas festas infantis, depois do parabéns, a gente vai lá, né, pegar o docinho lá, depois que acabou o parabéns, e toda vez que eu chegava para pegar o docinho, só tinha o olho de sogra. O olho de sogra é aquele docinho amarelinho, que é uma ameixa em cima, né, é um docinho que sempre sobra, vamos dizer assim, né. E eu ficava empucada. Foi aí que eu comecei a pensar em gestão da informação e de conhecimento. Tem muitos anos isso, né, minha filha, já tem nove anos, isso foi quando ela começou em festinha de aniversário, e aquilo me deixava empucada. Eu olhava para o olho de sogra, e falava assim, não é possível que o povo está vendo que, assim, está sobrando o olho de sogra. Toda festa que a gente vai, sobra o olho de sogra. O povo quer brigadeiro, né, qual que é a dificuldade de fazer um brigadeiro, qual que é a dificuldade de aprender com essa experiência. Claro que, assim, é uma história, né, absolutamente pessoal, descontraída, mas quando a gente começa a dar o olhar da gestão da informação e do conhecimento, a gente começa a perceber coisas no nosso dia a dia, e a perguntar por quê? Por que é assim? Por que que sempre é assim? O porquê é assim, eu acho que é menos grave do porquê sempre é assim. A gente é desconfortável com uma situação, mas sempre é a mesma situação. Ou seja, as pessoas passam pelas experiências, mas parece que elas não enxergam o resultado da experiência para mudar da próxima vez. E, às vezes, pode ter uma barreira aí. Por quê? Porque quando a gente está fazendo o registro do conhecimento, claro, a gente registra coisas boas, mas muitas vezes a gente está registrando coisas que não deveriam ser feitas, né, para não repetir da próxima vez. E talvez as pessoas, elas tenham medo de se expor, né, porque você está documentando o quê? Erros. Só que elas esquecem que quando a gente faz a documentação sistemática dos erros, os riscos reduzem. E aí, a aprendizagem organizacional, ela começa a acontecer. E a aprendizagem gera vantagem competitiva. Recentemente, eu estive visitando uma empresa, ela é uma empresa que fabrica equipamentos de corte, tipo mini-brocas, furadeiras, né, equipamentos de metal que servem para cortar metal. Por exemplo, olha um carro para você ver. O carro é cheio de furo, ele tem os recortes, né, e aquilo ali é uma peça metálica. Então, deve haver ferramentas que cortam essas peças metálicas. E eu estava visitando uma empresa que faz esse tipo de ferramenta para fazer esses cortes. E eu achei interessante a história da pessoa, né, que estava caminhando comigo na empresa, me mostrando a empresa. Ele falou assim, olha, está vendo essa pessoa aqui, esse funcionário? Ele está fazendo agora uma ferramenta que economizou não sei quantas horas lá na produção de uma empresa que faz ar-condicionado para carros. A empresa que faz ar-condicionado para carros, ela precisava de uma ferramenta que fazia cinco furos de cinco diâmetros diferentes. Gente, vocês não imaginam o que é, está numa linha de produção de um ar-condicionado para carro, você coloca uma ferramenta, vai lá, faz um furo. Aí tira a ferramenta, troca, vai lá, faz outro furo. Cinco vezes. A quantidade de minutos que se desperdiça, olha a gente falando de desperdício aí, né, a quantidade de minutos que se desperdiça com isso numa empresa é algo assim, insustentável. E aí, essa empresa que fabrica as ferramentas de corte, ele estava apontando para mim que com a gestão da informação, com a gestão do conhecimento, eles foram, a equipe foi se tornando cada vez mais madura e aprendendo. E conseguiu gerar uma única ferramenta que faz os cinco furos. Parece uma coisa simples, né, uma coisa muito boba, mas é uma coisa que reduz desperdício de tempo, é uma coisa que gera vantagem competitiva. Então, o conhecimento, ele precisa ser registrado para acontecer a vantagem competitiva. Porque se esse conhecimento não é registrado, a empresa começa a ter o que a gente chama de amnésia organizacional. Bom, com isso, eu finalizo a primeira questão. Que a primeira questão é o quê? O porquê da gestão da informação e do conhecimento. Só que eu não falei sobre o que é, do que consiste a gestão da informação e do conhecimento. Ora, quando a gente fala de conhecimento, bom, eu faço doutorado nessa área, né, de gestão da informação e do conhecimento. E, se a gente for muito purista, em relação ao conceito de informação, conceito de conhecimento, a gente vai ver que são conceitos bastante controversos. Eu vou dar um conceito aqui, né, sem me prender muito ao rigor. E eu vou dizer que, para o contexto dessa apresentação, eu vou considerar como conhecimento aquelas experiências que as pessoas passam, né, ao longo dos seus trabalhos, mas são experiências que têm significado para a empresa. Então, são experiências que as pessoas passam com significado. E, toda vez, pessoal, que a gente passa por uma experiência, essa experiência nos modifica, independente de quão simples foi a experiência pela qual a gente passou. Eu lembro até de uma fala do professor Clóvis Barros. O professor Clóvis Barros, ele é muito famoso, né, um professor muito apaixonado, ele fala muito de ética, especialmente de ética. E, uma vez, eu vi uma fala dele, ele é muito bem-humorado, né, e eu vi uma fala dele falando, assim, que a segunda pamonha que a gente come nunca é igual à primeira pamonha. Que nós já fomos transformados depois que a gente comeu a primeira pamonha. Então, ele conta isso de uma forma muito divertida, mas é verdade. Depois que a gente teve a primeira experiência, essa experiência já nos modificou. Então, a segunda vez, ela nunca é igual à primeira. Isso significa o quê? Significa que, a cada experiência que a gente passa, nós estamos captando mais bagagem, né, mais conhecimento, nós estamos ficando mais maduros. E quando a gente fala em conhecimento, desse ponto de vista de experiências, tem muitos autores, né, eles dividem o conhecimento em dois grandes tipos. O primeiro tipo é o conhecimento que a gente chama de conhecimento explícito. Conhecimento explícito, pessoal, é aquele conhecimento que a gente consegue registrar para transferir. Por exemplo, eu estou transferindo o conhecimento que eu tenho através da minha fala, né, através desses slides, a gente pode escrever um livro, isso tudo é conhecimento explícito, é aquilo que a gente consegue registrar para compartilhar. Esse é o fácil, né. Acho que vale a pena ressaltar que tem alguns autores que discordam. Eles falam que o conhecimento mesmo é só o tácito. Conhecimento tácito é aquele conhecimento intangível, é aquele conhecimento que está dentro de nós, que foi fruto de toda a nossa bagagem, de tudo que a gente viveu até agora, faz parte do nosso know-how, e é muito difícil da gente compartilhar. Existem formas de compartilhar, mas é algo que está dentro da gente, a gente não consegue, muitas vezes, torná-lo explícito. Tem autor que fala que conhecimento explícito não existe. Conhecimento explícito é informação. E tem autor que divide o conhecimento entre tácito e explícito. Agora, por que eu estou falando isso tudo? Porque o grande, a grande chave para a empresa, qualquer empresa, é o processo de conversão do conhecimento. É pegar o conhecimento, especialmente o conhecimento tácito, que é o difícil de ser compartilhado, e que está na cabeça das pessoas, e converter esse conhecimento tácito para um grupo e para a empresa toda. E conseguir explicitar esse conhecimento. E aí, tem dois autores, que se chamam Nonak Itaqueuxo, eles são muito conhecidos na área da gestão, da informação e do conhecimento, que eles criaram um modelo de conversão do conhecimento. Começando pela socialização. A socialização é o processo de conversão do conhecimento tácito para tácito. E como que isso é feito? Essa conversão do conhecimento tácito era conseguida através da observação e do fazer junto. Os mestres e aprendizes, de muito tempo atrás, é assim que eles faziam para compartilhar o conhecimento. o mestre ensinava para o aprendiz, trabalhando junto. Tem uma história que é clássica da nossa área, sobre isso, que é a história de uma máquina de fazer pão. Uma empresa no Japão queria fazer uma máquina de fazer pão, que o pão tinha que ser idêntico ao pão de um chefe que trabalhava no hotel. Eles pegaram exatamente a mesma receita, exatamente o mesmo jeito de fazer, que o chefe explicou, mas o pão não saia igual. depois que a pessoa foi no hotel e viu, observou e repetiu o que o chefe estava fazendo, é que ela percebeu que além de amassar a massa, ele dava uma pequena torcida na massa. Esse era o diferencial. Que ele não conseguia falar. Isso era tácito, a pessoa teve que ver e imitar. Só assim que ela obteve o conhecimento tácito. Agora, uma outra forma de conversão do conhecimento que é a externalização, essa externalização é a chave da conversão do conhecimento para a empresa. Por quê? Porque eu saio do conhecimento tácito, que é individual, e eu vou passar esse conhecimento para o grupo de forma explícita. Como que isso é feito? Isso é feito através de metáforas, através de analogias, através de contação de stories. Por isso é que eu falei de storytelling, que ao final dessa apresentação eu vou deixar um link porque eu trabalho com transmissão de conhecimento, eu também trabalho com treinamento em gerenciamento de projetos. Uma das coisas que eu acho mais difíceis de ensinar no gerenciamento de projetos não é sobre os aspectos do hard skills, gerar um cronograma, gerar uma EAP, isso são os conhecimentos, vamos dizer assim, hard skills do gerenciamento de projetos. Agora, o conhecimento prático, que é aquele individual, é o posicionamento, como que você deve se comportar, é difícil de explicar explicitamente. Então, eu criei uma história de gerenciamento de projetos e com a história e o e-book eu consegui mostrar de uma forma muito melhor como que essa postura do gerente de projetos tem que acontecer ao longo do ciclo de vida do projeto. Tem um exemplo interessante, há muitos anos atrás, a Canon estava desenvolvendo impressora jato de tinta e ela tinha um problema, ela tinha que gerar um cartucho de baixo valor, de baixo custo, porque ela não queria ter manutenções espalhadas no país todo. Então, a pessoa tinha que ser capaz de trocar seu próprio cartucho e estava tendo uma confusão, eles tiveram diversas reuniões e não conseguiram ter uma ideia, gerar ideia nenhuma a respeito de como gerar esse cartucho. até que o chefe saiu da sala e foi lá comprar uma lata de cerveja e quando ele voltou para a reunião ele olhou para a lata de cerveja e falou assim gente, como que a gente consegue fabricar essa lata de cerveja a baixo custo? E aí é que eles tiveram um insight. Ou seja, a cerveja, além de fazer bem para a saúde, ainda causa esses milagres, tem o poder de fazer esses milagres. Através da analogia com a cerveja, eles puderam ter um insight do cartucho de baixo custo. isso para gerar o conhecimento explícito a partir do conhecimento de dados. A combinação já é a forma de compartilhamento de conhecimento explícito. E aí a gente faz isso como? Reconfigurando dados que já existem. Por exemplo, eu tenho dados de um relatório que podem ser transformados num infográfico. O infográfico nada mais é do que o quê? Uma forma diferente de eu apresentar os mesmos dados dependendo do público. Então a combinação é o explícito para explícito recombinando os dados. E por fim tem a internalização que é aquele conhecimento que está na empresa e a pessoa tem que adquirir através do treinamento e da constante experiência dela até ela internalizar. Então essa conversão do conhecimento especialmente o tasto para explícito é muito relevante. Agora o explícito para tasto também é relevante que é quando a pessoa passa a aprender cada vez mais. E aí a gente falou do que é o conhecimento como a gente faz essa conversão do conhecimento desculpa o que é o conhecimento sobre os processos de conversão do conhecimento e aí o próximo passo é como que objetivamente a gente faz isso nos projetos. Aí eu vou dar uma primeira questão reformalize a forma de trabalho. Fabiana, você está pedindo para criar processo? Quando eu falo em criar um processo sim, mas não é só assim pegar desenhar caixinhas de quem faz isso quem faz aquilo o que gera não estou falando de fazer análise de processos gestão de processos pura e simplesmente é fazer isso com o olhar do fluxo de informação e do conhecimento entre as pessoas. E toda vez que por exemplo eu entro numa empresa mesmo que eu não fale que eu estou fazendo a gestão da informação e do conhecimento que no final das contas é isso que a gente faz nas empresas mesmo que com outros nomes a gente está primeira coisa que a gente faz a gente faz um diagnóstico da empresa quais são as necessidades primeiro tem que gerar valor quais são as necessidades segundo como nós vamos gerenciar um projeto para atender essas necessidades então a gente cria um processo de gestão de projetos baseado nas melhores práticas mas tem que tomar muito cuidado que o processo tem que ser a cara da empresa quando a gente cria um processo a gente está registrando a forma de trabalho uma forma padronizada de trabalho é claro que ser padronizada não significa que vai durar para sempre em melhoria contínua quando a gente está registrando esse conhecimento baseado nas melhores práticas não significa eu ir lá e pegar o que tem no mercado e trazer e copiar para dentro da minha empresa vou dar um exemplo muito simples uma das boas práticas do gerenciamento de projetos é lá na iniciação fazer a abertura do projeto pronto tem empresas que a gente entra e cria um processo da fase de iniciação de abertura do projeto tem empresas que eu já entrei que pela necessidade da empresa pela característica do cliente da empresa do produto do serviço que ela presta a gente precisou de um processo de cinco etapas só para abrir os projetos eram projetos extremamente complexos que envolviam um fluxo de informações gigantesco e uma informação que não era bem comunicada na iniciação essa informação lá na frente se revertia em hora perdida em hora que o dono da empresa tinha que pagar para o seu funcionário trabalhar no cliente mas o cliente não devolvia para ele só criando um processo padronizado da etapa de iniciação e um processo assim até complexo né levando em consideração que a etapa de iniciação é uma etapa mais rápida de acontecer a gente conseguiu economizar mais de 90% das horas desperdício de horas lá na frente registrando uma forma padronizada de processo para que isso eu gosto muito de citar uma frase do Peter Drucker uma expressão que ele usava que ele fala assim olha eu digo que todas as pessoas tiverem a consciência do trabalho que elas executam das informações que elas precisam para executar os seus trabalhos e depois que executou os seus trabalhos de que informação que ela gera e a quem ela deve essa informação as empresas iam trabalhar muito melhor então quando eu falo em registrar um processo isso cria uma dinâmica de performance com redução de desperdício no fluxo da informação e do conhecimento e a gente sabe através de pesquisa do PM Survei que a comunicação é um dos pecados do gerenciamento de projetos agora não adianta só criar o processo e deixar a informação fluir a gente precisa de registrar e quando a gente fala em registrar a informação e o conhecimento isso tem que ser de uma forma estruturada não adianta eu registrar livremente se depois eu não vou conseguir cavar para recuperar o meu tesouro a informação não adianta eu registrar simplesmente porque o esforço da pesquisa vai ser muito grande então ao criar um repositório tanto de conhecimentos padrões que estão sendo gerados quanto de lições aprendidas que é aquele conhecimento táxi o que deu certo o que não deu certo tem que ser pesquisável tem que ser de fácil acesso e quando a gente fala em ontologias tem que ser baseado em regras e critérios de como que eu vou classificar essa informação para poder guardar para facilitar a busca desculpa então quando a gente fala em processo e repositório isso é a chave e parece muito simples porque a gente já ouviu falar disso eu falo que esse processo quando a gente explica sobre ele ele parece muito simples e muito óbvio é igual o gerenciamento de projetos quando a gente ensina o gerenciamento de projetos quando a gente escuta apenas é muito simples e muito óbvio mas é um processo que exige rituais próprios e exige muita disciplina para dar certo porque não tem algo mais não natural para as pessoas do que seguir um processo e do que registrar algo que aconteceu com elas para no futuro a gente poder usar isso aparece não natural porque elas estão sempre concorrendo o futuro com o presente com o urgente então a disciplina é um fator muito importante para finalizar uma observação quando que a gente faz isso ao longo do ciclo de vida do projeto a gente faz isso em todos os momentos no início na iniciação do projeto a informação e o conhecimento de projetos anteriores eles tem que ser resgatados para a gente já começar certo eu tenho um exemplo de uma empresa uma empresa de engenharia que faz grandes empreendimentos e há mais de cinco anos ela criou uma sistemática de planejamento dos projetos sempre registrando ao final de cada empreendimento né uma EAP um cronograma colocando as lições aprendidas e usando o conhecimento passado dos projetos para os novos que o processo de planejamento deles ficou absolutamente rápido é um processo que assim é tão natural intuitivo que a etapa de planejamento deles caiu em cinquenta por cento do tempo só de fazer as lições aprendidas de usar o conhecimento de projetos passados agora tão importante quanto usar conhecimento passado na iniciação durante a execução do projeto não falei para vocês do fenômeno da efemeridade usar informação para corrigir no percurso eu falo que tem que usar o princípio do Waze o que é o Waze? é uma ferramenta em que você coloca a sua localização o seu destino e ele te dá o melhor caminho ele te dá o melhor caminho com base no que? nos inputs de outros usuários que falam como está o trânsito se teve acidente ou não agora para o Waze funcionar os inputs dos usuários eles tem que acontecer na hora não adianta eu estar aqui pegar um engarrafamento agora e amanhã eu registrar que houve engarrafamento que o Waze não vai ter valia nenhuma o princípio é o mesmo ao longo dos projetos é registrar e obter informação no decorrer do projeto e durante o encerramento é aquele registro para uso futuro como a gente já tinha comentado e aí para finalizar é uma apresentação muito rápida só para a gente colocar os insights a respeito do tema o tema é muito mais profundo que isso mas a gente tinha que falar sobre por que o que como quando e eu gostaria de finalizar falando de algumas barreiras que a gente encontra bom as barreiras são sempre culturais as pessoas acham que é muito fácil a gente fazer a gestão da informação e do conhecimento elas acham lindo o conceito da gestão da informação e do conhecimento mas na hora de colocar em prática o buraco é muito mais embaixo e os esforços exigidos são muito maiores aí foi como eu falei a gente está sempre concorrendo com o que a gente tem que fazer no urgente com o futuro e gestão da informação e do conhecimento é o investimento e como todo investimento a gente precisa de dedicar energia recursos pessoas e dinheiro agora para ter um resultado no futuro então é difícil a gente concorrer com o urgente e construir algo para o futuro essa é a principal barreira Fabiana se essa é a principal barreira como que a gente consegue vender isso nas empresas honestamente quando a gente conseguir fazer as contas em algumas empresas eu consigo fazer as contas do quanto o dinheiro está escorrendo pela empresa hoje com o retrabalho e com o desperdício em função da não gestão da informação e do conhecimento e quanto que ela vai deixar de perder no futuro eu já tive clientes que eu tive um cliente que é uma empresa pequena de 100 pessoas fatura uns 10 a 15 milhões ao ano é um valor pequeno e é uma empresa que fazendo criando o processo criando repositórios etc ela conseguiu economizar só com esse processo 500 mil reais por mês vamos dizer assim se não me engano são esses números mesmo ou é algo muito próximo disso ou seja antes dele como ele já registrava as perdas dele com o retrabalho e o desperdício ele rapidamente ele comprou o projeto que ele já sabia que ia ganhar e com menos de um ano efetivamente já estava gerando o resultado então para interpor essas barreiras é só assim mesmo não tem outra forma do que vender onde dói mais que é a redução do desperdício e para finalizar a gente vai deixar nesses últimos 10 minutos para as perguntas para a gente poder responder perguntas e fazer o sorteio eu gostaria de deixar uma mensagem final a respeito dessa questão do compartilhamento do conhecimento que para a empresa fica claro para a empresa porque que é importante fazer a gestão da informação e do conhecimento agora e para nós nós eu e você que somos trabalhadores do conhecimento qual que é a vantagem para nós de compartilharmos o nosso conhecimento com as outras pessoas ora gente o conhecimento que a gente consegue absorver e eu falei isso lá no primeiro slide é muito pequeno frente a quantidade de conhecimento que está sendo gerado diariamente a cada minuto então a gente consegue absorver muito pouco então hoje em dia é muito difícil a gente conseguir gerar algum valor sozinho Guimarães Rosa já falava é junto dos bons que nós fica melhor então assim quando a gente compartilha o conhecimento a gente tem a chance de conhecer o conhecimento de outra pessoa e vira um ciclo muito virtuoso e parece muito romântico a ideia é muito romântica e realmente é mas a gente vê na prática que dá certo em empresas que conseguem trazer essa cultura dá certo inclusive para as pessoas porque cada pessoa melhora individualmente numa empresa que faz gestão da informação e do conhecimento e aí a gente finaliza essa como que se diz essa apresentação eu não sei acho que eu já deixei de partilhar aí a minha tela a gente finaliza essa apresentação eu gostaria de falar uma última coisa para vocês que é uma frase do Thomas Jefferson que eu acho muito bonita que ele fala assim que quem recebe de mim uma ideia ele tem a sua instrução aumentada sem que eu tenha reduzido a minha é como uma vela que se acende na minha vela ele recebe a luz sem que a minha luz tenha se apagado então eu agradeço a oportunidade de estar apresentando essas ideias brevemente estou à disposição caso queira fazer perguntas espero que vocês tenham muito sucesso com as informações e os conhecimentos de vocês muito obrigada Rodrigo é com você agora Fabiana boa noite muito obrigado pela sua palestra muito obrigado mesmo agradeço muito e tenho algumas perguntas para passar para você tenho duas questões que eu separei aqui para a gente responder agora tudo bem? tudo bem vamos lá a primeira pergunta é do Helder Donda as mudanças muitas vezes são inevitáveis ao apresentar a tela do programa ao vê-la surgem ideias e tais mudanças geram retrabalho o cliente nem sempre entende isso como equalizar essa situação? essa pergunta é a que dói todo mundo né Helder a questão é sempre aquela historinha tem mudança não tem jeito de ter mudança em função daquilo que eu coloquei dessa velocidade do mercado então primeiro tentar fazer entregas cada vez menores para que dentro de cada ciclo de entrega reduzir a mudança às vezes não dá e aí quando a mudança surge avaliar os impactos tem um gráfico muito interessante que eu não tenho ele aqui agora que é um gráfico do custo da mudança e do do valor que aquela mudança gera num projeto quando a gente vê esse gráfico quanto mais a gente anda na linha do tempo do projeto o custo da mudança do pedido da mudança aumenta é o que você falou do retrabalho que é inevitável e o valor que aquela mudança gera vai reduzindo acho que deixar as pessoas conscientes disso é um primeiro passo eu não tenho uma resposta definitiva para você não tá Helder empresas que eu vi reduzindo a solicitação de mudança que claro tem umas que são inevitáveis mas tem muitas vou dizer para vocês pelo menos no meio que eu trabalho tem muitas que são evitáveis tá então é colocar a conta da mudança para quem solicitou a mudança já é um passo para na próxima vez ele refletir melhor sobre ah deixa eu pensar melhor sobre o que eu quero agora para eu reduzir a minha quantidade de mudanças no futuro agora é inevitável mesmo não tem um equalizador não não existe assim né é é é probabilístico ou seja se nós tendemos né a passar a conta da mudança para o cliente avaliando impactos especialmente ao longo do ciclo do projeto mais lá no final e ele tomando a consciência disso tende a reduzir se nós tendemos a fazer produtos um pouco menores tende a reduzir tá e assim por diante obrigado Fabiana tenho mais uma do João Mosquim onde ele pergunta para você Fabiana você considera a retenção do conhecimento na organização com a tendência de aumento de terceirização hum olha não sei não independente de terceirização é acho eu não acho que isso uma coisa está ligada a outra não vou falar uma coisa uns dois anos atrás eu estava fazendo uma avaliação de trabalho de fim de curso de MBA dos alunos da Petrobras e um dos trabalhos um dos temas do trabalho era justamente sobre retenção de conhecimento porque a empresa não conseguia mais reter as pessoas o número de pessoas que estavam chegando ou já tinham passado a idade de aposentadoria estava assustador eles iam perder todo o conhecimento eles queriam reter ou seja nem sempre está associado a terceirização está associado ao na minha opinião ao dinheiro a ganhar mais a usar menos dinheiro para fazer as mesmas coisas ou fazer melhor bom é uma opinião minha muito obrigado Fabiana vou passar agora a palavra para a Maria Angélica e gostaria de informar a todos que as questões vão ser enviadas posteriormente para todos Maria Angélica é com você muito obrigada Fabiana realmente é uma excelente apresentação de conhecimento e de coisas muitas vezes novas para as pessoas que estão começando que não pensam que precisam desse conhecimento e como fazer para que isso fique na organização então eu só queria passar uma dica para quem interessou o assunto uma bibliografia para quem quer ler que eu realmente adorei entendi o que seria o que era esse capital do conhecimento e é o livro de Thomas esse capital intelectual eu já falei várias vezes desse livro ele fala e justamente fala da nova vantagem competitiva das empresas que foi escrito em 94 mas está cada vez mais vigente esse conteúdo e ele fala de três estruturas digamos de três pilares desse capital intelectual que é o capital humano o capital do cliente e o capital estrutural onde toda essa gestão de conhecimento está justamente dentro do capital estrutural das empresas e em algum momento ele fala que as empresas não podem interpretar que o conhecimento dela tem que é aquele que vai embora depois do expediente então assim é uma alerta muito importante para as empresas os empresários os executivos tomar consciência da importância disso e eu queria só pedir um favor para para a Fabiana se você pode passar as duas referências que passou no início que não escutei bem era Rita e Walter mas passa por e-mail que nós adicionamos na resposta para todas as pessoas pode ser? pode ser é a Rita Ganter e o Walter Longo e aí eu gostaria Maria Angélica só de aproveitar uma última coisinha já que você passou a palavra para mim eu esqueci que eu mencionei o storytelling e eu esqueci só de passar o contato para eles verem um exemplo de storytelling e gerenciamento de projetos eu vou partilhar aqui minha tela não sei se vocês estão vendo que é justamente o contato do site aqui onde eles vão encontrar lá no site a PM Story que é justamente a história de para eu tentar partilhar um pouco desse conhecimento tácito em gerenciamento de projetos aproveitar e deixar esses contatos aí que eu tinha esquecido de partilhar então eu vou parar agora de partilhar minha tela para voltar a sua fala que você ainda tem mais coisas a falar né obrigada realmente obrigada a você Fabiana foi ótimo realmente foi um lindo aprendizado espero que você possa estar mais vezes senão vai ser logo logo tá senão que vai ser bem mais na frente foi ótimo realmente eu quero comentar que agradecer infinitamente realmente a a vontade da Fabiana eu sei que estava muito ocupada não mas ela se predispôs a preparar esta palestra e nossa próxima apresentação será daqui a um mês aproximadamente 17 de junho às 20 horas também a gestão de programas com o programo del canvas que vai apresentar os digamos idealizadores desse canvas se chama Luciano Sales de Brasília espero que vocês possam participar as inscrições já estão disponíveis no site e vocês podem fazer a inscrição obviamente nós vamos começar a divulgar não está na agenda ainda mas está em um post bem na entrada do site e eu queria lembrar para vocês que tem material para dar dentro da página de dar loas do site que nós temos um ebook de 11 passos para definir indicadores de desempenho e outro recentemente publicado para todos aqueles que são PMPs que o PMI mudou os requisitos digamos assim para reportar as PDUs a partir de dezembro de 2015 o certificado qualquer tipo de certificação vai ter atenção com novas categorias novas exigências e agora já estamos terminando passo rapidinho para lembrar a todos vocês de nossos treinamentos um workshop com a queridíssima amiga Vera Martins da Assertiva Educação Corporativa que nós estamos iniciando e um workshop para descobrir os gestores quais são as falhas comportamentais na sua gestão de liderança a sua liderança então para descobrir onde preciso melhorar tudo isso através de dinâmicas de jogos que vão abrir assim possivelmente caminhos para aprofundar depois para melhorar por isso se chama do sucesso na gestão de projetos para excelência na parte de liderança bom lembro para todos os treinamentos afixos especialmente o programa de indicadores de desempenho que nós estamos em três niveles básico básico online fundamentos e o avançado para saber mais sobre indicadores e os outros cursos de soft skills de projetos e processos juntos integrados no mesmo portfólio change management justamente para alavancar todas essas mudanças ajudarem nesse processo de mudanças das organizações e o preparatório para a certificação PIA, PIA, MAIA CP que nós finalizamos um online recentemente com muito sucesso muita gente foi assim bastante bem elogiado muito bem elogiado e chegamos ao sorteio dos livros todos aí presentes eu não estou acompanhando o chat do YouTube porque se não me perco então preciso estar focada na minha tela agora esses dois livros são da nossa parceira também editora Brasport que colabora com a biblioteca fixe do site então um deles é do Paulo May que vai ser agora lançamento 28 de maio 19 horas na livraria Saraiva do shopping Pátio Paulista pertinho da Paulista espero que muitos de vocês possam acompanhar que é um trabalho muito bom que fez o Paulo May e o segundo livro é do professor querido amigo também Alonso Massini Soler que fala da Rosalina e o Piano que é uma é um case uma metáfora da gestão de projetos para quem está começando para quem quer entender melhor como funciona a gestão de projetos é um conto uma storytelling que você aprende através de um conto com bastante facetas do que é a gestão de projetos para vocês aprenderem então vou fazer as perguntas rapidinho sobre a apresentação da Fabiana e aqui acho que tem uma bastante importante que a Fabiana falou Rodrigo você está aí prestando atenção no chat do YouTube Oi Maria estou sim então a pergunta é a Fabiana falou que toda a maioria das organizações tem um grande desperdício uma palavra que nós estamos acostumados a falar em projetos sempre qual é essa palavra qual é esse grande desperdício que as empresas tem vamos lá suspense só um minutinho responde aí Maria é que demora um pouquinho o YouTube então a pergunta vou repetir novamente qual é o grande desperdício que as empresas tem se chama como alguém anotou aí vamos dar um tempinho oi ainda estou aguardando as respostas eu também Adriano isso Adriano perfeito ganhou é que as vezes tem um delay também a tela bom aqui apareceu primeiro Adriano Armelim para você isso mesmo Adriano Armelim perfeito por favor Adriano passa para algum e-mail da da fixe seu endereço para nós encaminharmos até seu domicílio por favor passa endereço completo SEP e demais para nós conseguirmos enviar vamos enviar a semana próxima passa seu e-mail bom vai já vir para nos acompanharmos para saber se você recebeu muito bem estou gostando que tem muitas respostas aí as vezes é o problema de timing de tempo dos computadores que não chega no início mas alguma vez se dá também tá e tenho mais uma que eu escrevi bastante aqui não é também é muito fácil não estou falando querendo fazer perguntas difíceis então é bem fácil e é assim a Fabiana falou que dentro das organizações o conhecimento está dividido em dois grandes tipos de conhecimento quais são esses dois tipos de conhecimento agora o livro da Rosalina e o piano só um minutinho Maria estou aguardando também aqui agora estou acompanhando então dois tipos de conhecimento Rogério Grazi explícito e tácito Maria Rodrigo Grazi um ex-aluno da FIC parabéns Rodrigo fico feliz que você ganhou tanto tempo então o Rodrigo Grazi ganhou passa os dados para meu e-mail e que eu não tenho e eu então são repetindo Adriano Armelin ganhou o livro de Paulo May que é PM My Map e o Rodrigo Grazi estou anotando aqui o livro da Rosalina e o piano depois vamos vamos publicar isto nas redes sociais tá bom eu acho que chegamos até o final da nossa apresentação não sei que estou compartilhando aqui acho que está acabou a minha apresentação eu agradeço realmente a todos aqui a participação estou muito feliz que tivemos uma audiência super na verdade vamos saber o número real das pessoas só amanhã depois que o YouTube processe toda faça todo seu processo aí que não sei o que é mas só amanhã que nós vamos saber a quantidade de participantes então Rodrigo falta mais alguma coisa não vi o final de nosso roteirinho você está por aí estou por aqui vamos disponibilizar os slides e vamos no slideshare e o vídeo vai ficar no YouTube vamos passar esses links para vocês para quem quiser assistir novamente vai ter essas informações por favor responda na pesquisa da satisfação no final para podermos enviar informações para registrar as PDUs para saber a opinião de vocês porque nós fazemos toda uma estatística com os resultados da pesquisa para é um parâmetro para nós para saber o que precisamos melhorar o tipo de informação que vocês gostam temas para apresentar etc e muitos de elas respondem a pedidos de nossa audiência então eu realmente não tenho mais nada só agradecer ao Rodrigo como sempre o pessoal feira que nos acompanha que tudo certo graças a ele e se não não existe o web então muito obrigado Rodrigo pelo esforço pela dedicação e pela excelência do serviço e a Fabiana novamente um beijão grande e nós vamos falando para ele obrigado de novo foi um prazer muito obrigado obrigado a todos e uma boa noite bom descanso até a próxima em junho não esqueçam de 17 então um abraço a todos e uma boa noite tchau tchau boa noite tchau tchau